Moradores apavorados com a onda de violência, assaltantes e ladrões tomaram conta dessa região do Parque Los Angeles em Goianira. Aqui no bairro, muitos moradores têm medo até de sair na porta de casa, temendo serem assaltados. Os problemas aqui são tantos que a gente começa mostrando pelo asfalto. Onde tem asfalto, os buracos estão para todo lado. Em outras ruas, como essa aqui, a rua Capistrano, olha para você ver, o asfalto praticamente já desapareceu. Parece até uma estrada de fazenda. Aqui, o que sobrou do asfalto é isso aqui. O mato toma conta aqui de muitas ruas do setor, mas é a violência que está tirando o sono de quem mora aqui. Para você ter uma ideia, André, vamos mostrar aqui. Aqui foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas. Das sete casas que tem aqui nesse quarteirão, seis já foram invadidas por bandidos. E mais de uma vez. Você vai entrar nessa casa aqui, nós vamos conversar com a proprietária, ela que prefere não ser identificada. E ela vai contar para a gente. Aqui na sua casa, os bandidos entraram quantas vezes? Já entraram duas vezes. A primeira, eles conseguiram entrar. Levaram o quê? Levaram a televisão. Só televisão, porque a minha vizinha chegou a tempo, eles ficaram com medo do barulho e foram embora. E a segunda vez, eles não conseguiram, porque a gente está vivendo aqui igual prisioneiro. Eu coloquei grade em todas as janelas e em todas as portas. Aqui estão todos cheios de grade. Aqui nessa janela, você colocou a grade pelo lado de dentro? Isso, coloquei pelo lado de dentro, porque dificulta para eles tentarem acerrar ou tirar, né? E ali, está até trincado na pedra, porque eles estão caros para ver se a gente está em casa. Aliás, é um problema aqui no Parque Los Angeles, que os bandidos jogam pedra ou no telhado ou em algum local para ver se tem morador em casa. Aqui nessa janela, o André Luiz vai mostrar para a gente. Olha ali, o vidro está quebrado, porque jogaram pedra para ver se tinha alguém em casa. Isso, está caro para ver se tinha alguém em casa. Ou para a gente sair para frente e eles abordarem, ou se não tiver ninguém, eles entram, né? Não é nem um pouco exagero dizer que vocês estão vivendo um toque de recolher aqui. Não é nem um pouco exagero. Aqui a gente está vivendo como prisioneiros e eles estão como vivendo cidadãos de bens, porque aqui então os presos somos nós. Aqui nessa casa, além dessa porta, foi preciso colocar essa grade para também se proteger. Isso, e a gente teve que tirar o trinho, porque eles sempre dão um jeito também, né? Colocou essas barras de ferro do lado e os cadeados a gente também tem que colocar. Chega a noite, vão sair de casa, vocês colocam aqui, tem um cadeado aqui em cima e outro aqui embaixo? Embaixo, e outro embaixo. Além da tranca normal da porta? Além da tranca, porque quando eles entraram, eles pularam a janela do quarto da minha menina, vieram, pegaram o que tiveram e saíram pela porta da cozinha. E para se ter uma ideia, aquela casa de portão cinza que está ali na frente e essa aqui, de portão verde, essas duas casas foram invadidas por bandidos ao mesmo tempo, quase que uma seguida da outra. O morador da casa de portão cinza, com medo da violência, ele até se mudou, a casa está vazia para alugar, só que ninguém está interessado. Para se ter uma ideia, aqui no muro dessa casa aqui, nós vamos mostrar, tem até marcas, o André Luiz vai mostrar para a gente aqui, essas marcas aqui, são marcas de pés, que os bandidos subiram aqui para entrar na casa. Aqui embaixo também tem mais uma marca, André. A primeira vez que os bandidos entraram aqui, eles fizeram o seguinte, eles arrombaram o portão. Eles vieram aqui e arrombaram o portão e entraram na casa. Na segunda vez, foi quando eles pularam aqui pelo muro. Nós vamos conversar também com os moradores aqui da casa, eles que também têm medo de se identificarem, eles vão contar para a gente aqui. Então, na verdade, a primeira vez levaram o que aqui da sua casa? A televisão e o mistificador. Depois entraram e tentaram levar a televisão, só que a gente carrega a televisão no porta-malas do carro. Como é que é? Vocês saem de casa e levam a TV? Isso. Isso que ela está falando é sério? Vocês saem de casa e levam a TV junto para o bandido não levar? É verdade. A gente sai e não deixa a TV, porque se chegar aqui em casa, ela não vai estar mais lá. Como é que é sair e chegar em casa à noite aqui? Tem gente que prefere não sair, né? Para evitar de chegar e estar um rombo na casa. Porque da primeira vez foi um prejuízo. Muito grande. E a polícia não passa aqui? Muito difícil. Só quando chama. E da última vez que a vizinha foi roubada, até hoje não apareceu. Vocês chamaram a polícia e nem aqui a polícia não veio? Não veio. Não veio. E o morador vai mostrar para a gente aqui como é que ele faz toda vez que eles vão sair de casa. Ele tira a TV lá do painel. Mas isso aqui você não está só simulando. Isso acontece mesmo no dia a dia? Acontece tudo. Toda vez que a gente sai. Inclusive o isopor que está no porta-malas é justamente para apoiar a TV. É um serve de calço. Mostra para a gente como é que você faz. Então toda vez que a família vai sair de casa, eles pegam a TV, colocam aqui no porta-malas do veículo. Isso para evitar que o bandido entre e leve o aparelho. Para evitar. Se a gente chegar aqui, com certeza não vai dar no lugar. Está vendo isso aqui? Olha a altura do mato que toma conta aqui do setor. O Matagal com mais de dois metros de altura. É assim que os moradores fazem para chegar em algumas regiões aqui. Se já não bastasse a quantidade de terrenos baldinhos, de lotes, como esse aqui, ainda tem muitos imóveis, como é o caso dessa casa, que está abandonada e que serve como abrigo para bandidos, usuários de drogas também. Aqui nessa outra rua, a Rua Soledad, a gente vê também que o mato toma conta aqui do setor. Desse lado aqui, olha André, a quantidade de mato. Daquele outro lado também. E muitos moradores aqui, olha aqui, o que a gente mais vê aqui no bairro, são placas como essa aqui, onde as casas estão à venda. Desse outro lado aqui, a casa está disponível para aluguel. É que, segundo os moradores, muitas pessoas que já foram assaltadas ou furtadas aqui estão deixando o bairro com medo dos bandidos. Muitos acabam colocando cachorro. Praticamente essas casas aqui, a gente ouve os latidos de cães que são colocados para vigiar os imóveis. Nessa casa tem, nessa outra também aqui tem, olha aí, os cachorros que ficam latindo. Além de muros altos, cercas elétricas, em muitas casas também, câmeras de segurança. É dessa forma que os moradores tentam se proteger aqui no Parque Los Angeles. E os comerciantes também aqui estão sofrendo com os bandidos. O André, que é dono dessa farmácia, foi assaltado aqui duas vezes em um mês. Isso, a diferença de um mês. Uma foi umas sete horas da noite, um bandido chegou armado, engatilhou a arma, colocou eu deitado no chão, levou dinheiro do caixa, levou celulares. E o outro foi um meliante durante a tarde, diferente de duas semanas, entrou e levou o dinheiro do caixa. Depois desses assaltos, o que o André fez? Mostra pra gente aqui, André. Ele colocou essa grade, a partir das 5h30, 6h da tarde, ele coloca, ele arrasta essa grade aqui, aí só atende aqui pelo buraquinho. Pelo buraquinho. É, isso aí é pra tentar amenizar as questões da segurança da gente, né? Então, a partir das 6h da tarde, o cliente não entra mais na farmácia? Não entra. Só quando é muito conhecido, ou uma pessoa que pede pra entrar e a gente já conhece, a gente coloca pra dentro e tranca também. E o Fernando abriu essa distribuidora de bebidas aqui há apenas duas semanas, mas antes que seja vítima dos bandidos, já encheu de grade. Isso, verdade. Tem que pôr grade, que aqui não tá brincando, Goineira. O que os comerciantes do bairro falaram pra você aqui? Pra pôr a grade, que não tá de brincadeira, você tá roubando muito mesmo. Então aqui você, né, só vende pela grade. Infelizmente, cidadão tá preso, bandido tá solto. Para alguém na porta, já fica assustado? Já fica assustado. Principalmente motoqueiros. Se for dois numa moto, já é susto. Se alguém pede alguma coisa... Tem que abrir a grade pra achar as caixas pra não tirar o cadeado aqui. Então é uma forma de evitar que as pessoas entrem aí? É uma forma de evitar. Seria tão legal o pessoal entrar aqui dentro, comprar de mim aqui, atender no balcão, mas não tem condição de fazer isso. E aqui no setor, os moradores vivem com tanto medo que fica no WhatsApp um falando com o outro? É, pedindo um pro outro olhar a casa um do outro, porque parou um carro como se fosse um parente. E tem inclusive a história do carro branco, como é que os bandidos agiram? Agiram normal. Eles pararam o carro branco lá na porta do meu vizinho, deram bom dia e agiram normal. E nisso eles já estavam pegando os trens, um dentro, abriram a porta, pegando os trens, colocando dentro do carro e levando. E aí a população tá todo mundo com medo, porque não tem como a gente enfrentar bandido, né? Então na verdade tá todo mundo assustado aqui? Todo mundo assustado. Nós fizemos até um grupo aqui que chama Alerta Vizinho, porque o vizinho sai de madrugada pra trabalhar, né? Aí quem fica, fica assim, ô vizinho, por favor, olha a minha casa, dá uma olhadinha, porque não dá mais conta. O vizinho vigiando o outro? Lá em casa também tá desse jeito, com a grade, duas correntes, cadeado. É assim que vocês estão vivendo aqui? É assim que tá vivendo. E a polícia passa aqui ou não? E a polícia é assim, parece que só tem uma veatura aqui, né? Que ela passa pra essa região todinha. O que é que vocês fazem pra sair na porta de casa aqui? Ah, agora a menina tá falando. A gente olha pra um lado, olha pra outro. Tem que andar em grupo? Em grupo. 25 anos com a morada. Porque tá perigoso aqui. A vida é assim, Luana. E a polícia nem passa aqui? Não, não passa. Quando a gente chama, eles não vêm não, vem de jeito nenhum. Nem chamando a polícia não vem? Não vem chamando, a gente chama, quer chamar. Quando entrou dentro da minha casa, meio dia, roubou minha televisão e pulou o muro, roubou minha televisão e foi embora. Um carro preto mesmo que assaltou a padaria. Essa padaria aqui tá... Essa padaria também foi assaltada. E a polícia nem deu notícia? Não, quando chega aqui, já foi embora há muito tempo. Muito tempo. Então o que vocês querem aqui é melhoria na segurança? Melhoria. Melhoria e muito. E muito. Melhoria e muito.